E aí galera, beleza? TJ na área, galera. Galera, eu vim falar hoje do Rei de Jogos que eu consegui no segundo dia com um deck bem poderoso aí, ó. Eu recomendo ter ele, que é o deck de água ou water, como estão chamando aí. Ou o deck de tubarão, né? Ele é um deck bem forte, bem forte mesmo, tá? E ganha de muitos. Ele é um pouquinho caro. A minha versão ainda é bem barata, mas ele é um deck um pouquinho caro. Quem tem como ter, recomendo, né? Galera, aqui, ó. Nós temos aqui, eu coloquei um Corrente Ginsk. O Corrente Ginsk, galera, ele vai embaralhar o topo do seu deck. Ou seja, se tem uma D.V.A. pra você comprar no outro turno, vai embaralhar a volta pro próximo. Então, realmente, ajuda bastante esse Corrente Ginsk. E fora que tem o efeito de comprar uma carta de ritual. Mas não é o nosso caso, né? Temos aqui a D.V.A. Essa é a carta, praticamente, mais importante, que é o nosso buscador. Ó, ela busca qualquer Serpente Marinha nível 3 ou menos do deck. Ok? Então, é God, né? Você, com a habilidade, você transforma nível 4, faz qualquer um desses daqui. Exceed. Temos aqui o nosso tubarão Serra Circular. Também é um buscador. Só que esse buscador vai buscar o nosso amigo Tamborim, que é especial. Então, você vai ativar o efeito dele e vai trazer o Tamborim. Na verdade, só faz isso. Porém, você vai poder fazer um exe desse, desses três aqui, que vai te ajudar muito no duelo. Temos aqui o Atirador Atlantis. Ele é bem importante também. Quando ele é... você pode trazer com a D.V.A. Quando ele é enviado pro cemitério, você pode destruir uma carta Fercidal. Ou seja, face para baixo. E quando ele dá dano de ataque, quando o ataque ele dá dano, você pode trazer um outro monstro Atlantis. Ou seja, você vai trazer o Esquadrão Atlantis de ataque. Esse bicho aqui é do Mercador, tá? E ele aumenta a 800 para cada Serpente Marinha ou Aquanon. Como faz pra cima. Então, ele fica com 2.700 com o buff ainda do Abysm. Temos aqui o Infantaria. Ele tem uns efeitos bem bacanas. Um dos efeitos dele é quando vai pro cemitério, você pode subir uma carta face-up. Ou seja, virada pra cima. Do oponente, né? É... e quando... E quando... E ele também dá fazer uma normal Summon Extra. De um monstro Serpente Marinha. A nível 4, ao menos. Da sua mão. Então, é bem bacana. Você faz um combo... Geralmente, se você começa com uma DS e uma Diva, você já tem 3 monstros. Você consegue fazer até... Esse bicho aqui, ó. O número 32. Ele é bom, mas... Ele é só em casos ultra necessários, né? Pra dar o TK. Agora aqui, ó. Temos o Tufão Místico. Tufão Místico é uma carta muito boa, porque destrói qualquer carta. Armadilha, ou magia, ou campo, né? Então, virar pra cima ou pra baixo. Então, ele é muito bom. Temos duas lanças proibidas. Pra evitar armadilhas também, né? Duas Necrovelio. Que a Necrovale, ela... Inibe o cemitério. Ou seja, não pode mover nada do cemitério. Para outro local. Temos aqui duas correntes demoníaca, que é essencial pro deck. Porque a corrente demoníaca, ela nega o efeito, ainda evita aquele monstro ataque. E com os decks hoje de Dark Lorde, tá bem complicado, né? Então, a corrente é bem God nessa época. Que tem esse Dark Lorde com o motoqueiro lá, que fica com 7 mil de ataque. E temos a TTH. A TTH também é muito boa. Ela destrói dois monstros e é God demais. E você só pode usar ela se você não tiver armadilha no cemitério. Beleza. Agora vamos para os XYZ e os Syncros. Temos aqui... Golfinho. Golfinho, ele é nível 6, tá? Ele é nível 6. Eu acho que eu vou botar até a barreira de gelo nesse deck. Ok? Ele é nível 6, o Golfinho. Então, aqui, ó, você ainda pode diminuir o ataque do oponente parlamentar naquele turno, tá? E ainda, quando ele morre, ele volta banindo um monstro de água no cemitério. E todos são água, né? Então, é bem God mesmo. Temos os Crystal Amnetrix. Crystal Amnetrix, ele é muito bom. Ele bota os monstros do oponente em modo defesa, né? E que foram invocados especialmente. Se esse cara for invocado por 5 e for destruído em batalha, por efeito, você pode escolher um monstro de Cristo no cemitério. Esse efeito já não vai ser utilizado porque você não está usando o deck de Cristo, não é? Temos o Abismo. Enquanto estiver matéria associado, você pode desassociar um monstro de água e, ó, alguém 500, tá? Enquanto tiver matéria. E o efeito rápido dele, aí, o bacana, você vai liberar o Infantaria ou o Atirador. Ou seja, além do oponente poder usar o cemitério, ele não vai... ele vai destruir uma carta ainda. Então, é muito God e o efeito. E isso que trouxe o deck para o meta, né? Então, essa... vamos dizer que é o boss do deck, né? Ela é obrigatória pelo menos duas, tá? No extra deck. Então, se não tiver duas, é ruim. Porque você vai ter que fazer um desse e um desse. E nem sempre você vai conseguir manter um desse no campo. Temos aqui, ó, o número 32. São três monstros no nível 4. Você consegue fazer ele também de boa. É, o efeito dele, você mata o monstro, tá? Mata o monstro. Beleza? Ó. Destruído no lado do oponente. Como faço para cima, possui um ataque. Além disso, ele perde mil de ataque se você invocar no dessa forma. Esse card pode se realizar no segundo ataque. Então, ele vai voltar com o ataque com menos mil, né? E você vai bater de novo. Então, dá para dar um OTK bem bacana mesmo. Temos aqui o nosso amigo 37. Ele é bacana também porque ele diminui mil, né? Então, na fase de batalha, você vai atacar com ele. Ele vai diminuir mil de ataque. De qualquer... De todos os monstros no campo do oponente. Ou seja, ele é muito bom para monstros parrudos. Ah, com blue eyes. Entre outras coisas, né? E você vai ganhar pontos com isso. E quando ele morre, ele pode trazer qualquer monstro. Qualquer monstro aqui, ó. É... Deixa eu ver... Escolher um monstro no seu cemitério. Quando ele morre em batalha, né? Em batalha ou é feito? Ou os dois. Então, ele pode trazer a diva, pode trazer o tubarão, pode trazer esse aqui, esse aqui. Qualquer monstro, né? Esse aqui também. Se tiver esse aqui, também traz. Beleza? Eu vou botar o barreira de gelo, tá? O barreira de gelo no lugar desse aqui. Aí, ó. E o barreira de gelo, né? Você bota as cartas para a mão do oponente. Beleza? Então, é isso aí. Esse é o deck. Agora, eu vou mostrar alguns replays aqui. É... Não consegui replays tão bons assim, né? É... Eu gostaria de ter alguns melhores. Mas... Realmente, foi um COG bem... Foi de seis horas e meia jogando, né? Que eu comecei lá do Platina. Então, às vezes, é demorado. No segundo dia, não é tão fácil. Então... Mas, foi um COG praticamente easy, né? É... Porque a gente tem partida que nós ganhamos, outras perdemos. Então... Como é cinco seguidas, às vezes... É... E... Tem que ter cinco vitórias. Então, às vezes, demora um pouquinho mais, né? Temos aqui, ó. Nosso replays. Vou mostrar aqui, primeiro... Essa aqui do Masked Crabble. A do Masked Crabble. Ele... Eu acho que está com um deck de Arpia com um Nils. É muito interessante aí. Para quem está... Ah, não. Esse aqui é Amazonas, tá? Deck de Amazonas. Ok. A minha mão veio boa, mas... Não é tão boa, dependendo do deck. Eu imaginei que era Amazonas, porque era Guarda Sagrada. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o Exceed com os dois ali. Para poder destruir a Trap, né? Voltou a Princesa. Invocou o Bebê. Tigre. Ok. Ok, ó. A Tivei fez para destruir uma carta dele, né? Trouxe a Rainha. Não tem problema. E destruí logo a Investida. E foi God demais. Porque o Tubarão... Ativei a Lança. Trouxe ali o Peixe Gordo. Fiz o Exceed. E tomei uma comporta. Não tem essa, né? E trouxe a Canadia. Aí, eu ativei o Efeito do Abismo. E ativei a Rainha. E ataquei a Princesa. Aí, beleza. Bora lá. Coloquei ali o Atlântico. Ok. Fiquei batendo, né? E aí, que tô. Eu tive muitos duelos contra a Dark Lord. Infelizmente, não pude salvar nenhum. Porque depois, na subida, não teve. Infelizmente, né? Teve muito deck meme. Na subida. Muito, muito meme. Teve um deck de... NPC. Incrível, né? Ok. Aqui é uma partida que eu tava descendo, tá? Eu consegui pegar esse replay. Que é... Deck de... Ó. É... Arpia com o Nil. Aqui eles já fazem um combo. É legal. Porque ele compra a carta que ele quer, né? No turno 2. Então, é bem interessante. É... Até usar com o campo das Arpias, talvez. Porque se você tiver... Ó. Porque se você tiver... É... Um Nil, assim, na mão, você consegue fazer combo. Porém, é campo das Arpias, você sabe. Destruir, você vai perder o campo, né? Ok, TTH. Vai usar aqui. Vai pegar três cartas de Arpia. Vai mandando pro deck e vai comprar uma, né? Beleza. LASC UNE. Ok. Corrente. E aqui... Ali eu sabia que era... Egotista Elegante, né? E... Vou vencer o duelo, né? Se eu quiser OTK... É o Necro Vale ainda. Defeito do Abismo. Mesmo que eu destruísse meu Abismo, eu teria que destruir o Atirador, né? Porque... Realmente não ia dar certo. Porque esse aqui traz o outro. E... Foi a vitória. Agora aqui, ó. Temos um deck que é o... A partida do Kog. Foi contra o Junior. Foda. Eu não sei se é o Junior Grazi, tá? Não sei quem é esse cara. Ele tá lendão, né? Tá lendão. Eu só peguei lendão. Incrível, né? Só peguei lendão. Vamos lá. A maioria foi tudo lendão. Ok. Essa aqui é a partida do Kog contra a Buster Blade, tá? Eu tive uma situação uma vez contra a Buster Blade e hoje foi a vingança. Até o Ezra, ele tava presente. Ele tava rindo. Eu falei, tá rindo o que é, Ezra? Ok. Fiz o abismo. E torci pra saber o que é. Eu tinha corrente. God. Ficou com indefesa. Ó, ele fez ali... O Paladino. Fiz o Paladino. Aí, o que eu fiz? Vamos pro Racha, velho. Vamos pro Racha. Fiz outro abismo. Tá? Pra ele não poder utilizar o cemitério. Vamos pro Racha. E essa foi a vitória. Eu sei que os replays foram um pouco memes, tá? Mas eu quero agradecer a todos. Contar com o seu like. Aqui foi a partida do Kog, tá? Contar com sua inscrição no canal. E quem quiser ser membro, pode ser membro. Beleza? E ajudar o canal. Então, conta com a sua inscrição. Seu like. E compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Tamo junto aí. Muito obrigado mesmo. E um abraço a todos. Fui.